Se você está ansioso para a correção da prova de Biologia de 2017, então se liga nessa aula e deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E hoje, galera, a gente vai corrigir a prova, vai corrigir e comentar a prova azul. Eu vou escolher a prova azul do Enem 2017, claro, a parte de Biologia. Ah, Kennedy, mas corrigir outra prova, sei lá, cinza. O objetivo dessa videoaula não é mostrar o gabarito em si para vocês. Até porque no próprio dia do Enem, quando teve a prova, várias mídias sociais já divulgaram seus gabaritos. O objetivo dessa videoaula, galera, é o comentário das questões de Biologia. Principalmente para quem quer entender o que aconteceu. Kennedy, eu fiz lá a prova, eu quero saber o que eu errei, o que eu não errei, se eu tive o pensamento correto. Por isso que a gente vai demorar um pouquinho nas questões. Então, entenda que essa videoaula, o objetivo não é para quem foi fazer uma prova e o tempo é exato. Tá, galera? Se não, eu daria o gabarito, tá aí, te vira. Não, o objetivo é comentar. Por isso que eu vou demorar um pouquinho nas questões. Outra coisinha. Olha aqui. Para quem não me segue aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo. E você vai seguir o meu Instagram chamado de Bio Explica. Lá eu deixo muita novidade para vocês diariamente, tá? Outra coisa, agora em novembro, dia 20 de novembro especificamente, eu estou lançando o meu curso para 2018, tá, galera? Que a gente chama de Extensivo Medicina. Super Extensivo Medicina. E como a gente está em novembro, mês, Black Novembro, né? Eu vou dar um super desconto, mas só para os 100 primeiros. Então você tem que correr no site, já se inscrever e colocar esse cupom de desconto. Olha, Tio Queque, tem que colocar esse cupom. Só os 100 primeiros vão ganhar um super desconto no plano anual. Não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para quem não está inscrito. Agora, bora começar a resolver as questões do Enem. A gente já vai começar a resolver uma questão que é sobre antibiótico. E várias vezes, para quem me acompanha no YouTube, várias vezes eu já falei em muitas aulas sobre antibiótico. Galera, lembrando que já caiu no Enem. Então, para quem já estava acostumado a resolver, daí a importância de resolver provas do Enem, galera. Porque o conceito, às vezes, ele pode se repetir na mesma questão. Mas o conceito, ele se repete. Caiu uma vez no Enem que uma das funções do antibiótico era interromper a síntese proteica bacteriana. Então, galera, o antibiótico em si, ou às vezes ele atua na parede celular bacteriana, ou ele atua na síntese proteica, principalmente no ribossomo, vai lá e para a síntese proteína do ribossomo da bactéria. Com isso, acaba atacando a bactéria, acabando aquela proliferação. Agora, dá uma olhada na questão aí na tela. Olha que linda essa questão do Enem. Fala assim, Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano, com o intuito de diminuir ou, muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de farmáquicos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses farmáquicos atuam. No caso, o antibiótico, letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não, galera, não é a função do antibiótico. Letra B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Também não. Letra C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias? Não, atua diretamente na bactéria, tá? Letra D, combatendo as células hospedeiras da bactéria? Primeiro, que não necessariamente uma bactéria tem uma célula hospedeira, tá? Não é vírus, vírus que vai ser, obrigatoriamente, o parasita intracelular obrigatório. Vai ser a letra E, galera, danificando estruturas específicas da célula bacteriana, como eu falei, pode ser uma parede celular, pode ser um ribossomo e assim por diante. Agora dá uma olhada nessa outra questão do Enem. Fala assim, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Galera, sempre quando a gente tá lendo uma questão, a gente tem que tá grifando, porque às vezes a resposta, ela tá no texto. Muitas questões do Enem, elas são conteudistas, tá? O Enem, então, pra quem tá percebendo, ele tá se tornando conteudista, sim, mas tem muitas questões que é do Enem tradicional, onde a resposta, ela tá no texto. Às vezes você não precisa saber biologia, basta saber interpretar. Então fala, olha, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa a esses nanotubos de carbono. Traduzindo, qual a função do nanotubo? É a absorção de energia luminosa, ele já matou a questão. Pra isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas do cloroplasto, tá? Pigmentos da planta absorvem radiações luminosas, os elétrons são excitados, se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utilizada em seguida, essa energia elétrica, para a fabricação de açúcares, no caso aí a fotossíntese, né? Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. Traduzindo, a planta, ela tem um comprimento de onda lá, de absorção de energia luminosa. Só que esse nanotubo vai absorver um comprimento de onda diferente, fazendo que a planta faça fotossíntese de modo diferente, logo, até produza até mais açúcares. Tudo bem. Os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com aumento de transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossitética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente... O que ele faz, galera? Se ele absorve comprimento de onda diferente que a planta não conseguia, ele está absorvendo luz, galera. E você ia marcar que letra aí está relacionada diretamente o quê? Água, gás oxigênio, proliferação de cloroplasto, captação de óxido de carbono. Não. A letra correta seria a letra B, que seria a absorção de fótons que está relacionada à luz. Ecologia está completa no meu site, mas eu fiz questão de deixar para vocês algumas aulas muito importantes de ecologia de graça aqui no YouTube. E uma delas, eu vou mostrar aqui um card para quem não assistiu, é o ciclo do nitrogênio. Lá eu falei tudo o que poderia cair em prova. E quem assistiu essa aula com certeza acertou. Bora fazer aqui uma revisão para tentar lembrar do que eu tinha falado. Lá está bem completo, tá, galera? Quem é o gás mais abundante da atmosfera? É o nitrogênio. Conseguimos assimilar? Não. Quem consegue assimilar? Principalmente são bactérias que podem viver no solo ou associadas em raízes de algumas leguminosas, algumas plantas. Lembra que esse nitrogênio gasoso pode vir aqui na forma de amônia, que a gente chama de fixação. Amônia, como ela é volátil no solo, ela sofre um processo de amonização, ou amonificação, virando um amônio. A planta pode absorver um pouquinho ele? Pode, mas principalmente ela quer esse último aqui, que é o nitrato. Eu falei milhão de vezes, galera. Amônio, nitrito, nitrato. Amônio, nitrito, nitrato. E esse processo inteiro é chamado de nitrificação. Nitrificação. Porém, eu falei que era importante você saber que de amônio para nitrito é a nitrosação e nitrito para nitrato, nitratação. Você tinha que saber. O nitrato é o mais oxidado. Por isso que isso aqui é um processo de oxidação. Já caiu no Enem, isso, várias vezes, ciclo de nitrogênio. Digo e repito, é o ciclo que mais cai em prova, principalmente no Enem, tá? E o nitrato, galera, a planta, ela precisa para produzir proteína, ATP, DNA. Caiu até ano passado e muita gente errou que a absorção de nitrato e nitrogênio forma aminoácido, forma proteína. Nitrato pode voltar para a atmosfera. Um processo que a gente chama de desnitrificação. Saindo da frente para você bater um print. Agora, com essa base que eu dei para vocês, daria para você fazer essa questão tranquilamente. Olha, uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônia. Olha o nitrato aí. Ingrediente usado na fabricação de explosivas. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Nitrato, lembra que a planta, ela quer principalmente o nitrato nessa absorção. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D, que letra você marca? Fixação? Não? Desnitrificação? Amonificação? Ou amonificação, amonização, tanto faz? Não, galera. Seria a letra A. Nitratação. Agora dá uma olhada nessa outra questão de biologia. Fala mais ou menos assim, olha. A classificação biológica proposta por Wittaker permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Ou seja, organização, se é unicelular, se é pluricelular, eucarionte, procarionte, modo de nutrição, se é autótrofo, se é heterótrofo, assim por diante. Olha, Wuss e seus colaboradores, com base de incorporação nas sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino monero não eram o único grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Galera, na verdade, pra quem já assistiu as minhas aulas, principalmente de classificação biológica, eu tenho aula dentro do meu site, vou deixar um link aqui pra você direto por site, parte de classificação, taxonomia, eu falo sobre isso, tá? Os grandes domínios, então ele criou os grandes domínios, que é o arquea, eubactéria ou eubactéria, e o eucária, é claro que nós estamos dentro do eucária, tá galera? Hoje a gente sabe, na verdade, que as arqueas, que são seres procariontes também, elas são mais próximas da gente, os eucariontes, do que das próprias bactérias. Mas tudo isso eu falo na aula de classificação biológica. Falo assim, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia no que é a mais recente? Dos três domínios. Se baseia fundamentalmente em, é relacionado à organização celular? Não. Hoje o método mais utilizado, galera, é o que a gente chama de método filogenético. É método que a gente chama de ancestralidade. Quem é mais próximo de quem? Então, tipo de célula, aspectos ecológicos, não. Propriedade fisiológica, característica morfológica, não. A letra correta pra quem deu um show em taxonomia, em classificação biológica, filogenia, é a letra C, relações filogenéticas. Tá em dúvida nisso? Corre no meu site, que lá eu tenho aula completa disso. Pra gente não perder tempo, outra questão do Enem. Fala assim, pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com polímero gelatinoso. Lembrando, galera, que a plaqueta, ela tá relacionada à coagulação sanguínea, tá? É feita com polímero gelatinoso comberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Olha que perfeito, galera, ciência, biologia, ela é perfeita, né? Com a doença cujos pacientes têm melhor o seu estado de saúde com o uso desse material. É claro que é um paciente que tá relacionado ao quê? Problema de coagulação sanguínea. Seria a letra A, filariose? É uma questão bem conceitual, bem conteudista. Seria a filariose? Não. Filariose, galera, principalmente filariose linfática, ela é causada por um verme chamado de Vuccarella bancroft. Então, isso se estuda em zoologia. Seria a hemofilia? Sim. Hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessivo. Lá em genética a gente estuda que o problema é fatores de coagulação. Então, seria a hemofilia. Letra B, por que não poderia ser a letra C, Kennedy? Aterosclerose é quando a pessoa tem placas de ateroma, dentro dos vasos sanguíneos, devido a cálcio, né, que solidifica principalmente colesterol, e formam placas. Então, não tem nada a ver com coagulação. Doença de Chagas, não. Causada por protozoário, tripano soma cruz, e a letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida, no caso aqui, a AIDS também, não, galera. Então, a letra correta seria a letra B, de Bioexplica. Dá um olho nessa outra questão aqui, tem gente que poderia considerá-la de Biologia, tem gente que poderia considerá-la de Química, mas, sem sacanagem, dá pra fazer essa questão até pela lógica. Fala assim, na Idade Média, é interpretação, tá? Para elaborar, preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia, ou seja, bem cedinho, né? Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Então, o cara, então, os raios lunares da Lua conseguiu produzir grande quantidade, e o cara tinha que ir até o final do raiar da Lua e pegar, antes de surgir, vamos dizer assim, o Sol, porque o Sol, de certa forma, iria anular, tá? Que seria anulado pelos raios solares, isso que ele falou. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades. Então, isso é verdade, tem mais óleo ao raiar do dia, antes de aparecer o Sol. Qual seria a explicação científica? Galera, pela lógica, a gente vai explicar cientificamente, mesmo que você não entenda nada, tem alguma coisa a ver com o Sol. Então, você vai ter mais óleo antes do Sol aparecer. Que letra você ia marcar? O que o Sol deve fazer? Bora ver a letra A. Volatização da substância de interesse. Pode ser, galera. Pode ser essa alternativa, que deve ser a correta, com certeza, a letra A, porque a radiação deve fazer o óleo volatizar. Vai lá, ser volatil, vai lá, e ele acaba diminuindo a quantidade. Letra B. O que seria a polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar? Construir mais óleo, galera. Se a radiação solar constrói mais óleo, não teria menos, né? Então, não tem lógica. Letra C. Solibilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Ele está, lembra, que está relacionado à radiação solar. Letra D. Deoxidação do óleo pelo oxigênio? Não, radiação solar. Pelo amor de Deus. A resposta tem que haver com o texto. Por favor, letra E. Liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Fotossíntese, apesar de ser um processo químico, principalmente com radiação, não, galera. Se libera óleo na fotossíntese, deveria ter mais no dia, né? Quando tem a radiação solar. Não, tem que ser coerente ao texto. Claro que seria a letra A a questão, a letra mais coerente. Agora, olha essa outra questão, galera. Fala assim, olha. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados. Daí, galera, ele já está dando a dica. Tem que ler, tem que grifar. Ele já está vendo aqui que ele está mostrando um gráfico. A resposta vai estar no gráfico, com certeza. Enem não vai colocar gráfico à toa. Se ele colocou um gráfico, porque a questão está no gráfico. Então, olha. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina. Olha aí, isso é importante. Grifa isso aí. São absorvidos pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a oxiemoglobina do sangue e água nos tecidos, em que será aplicado. A figura mostra como é a absorção diferente de comprimento de onda, a melanina, a oxiemoglobina de água, a oxiemoglobina e água. Ou seja, tem que ser absorvido pela melanina. Se você for ver, tem, de um lado gráfico a absorção, embaixo tem um comprimento de onda. Então, tem que ser absorvido pela melanina. E, galera, é claro que não tem que ser absorvido pela oxiemoglobina e nem pela água. Então, olha. Qual o comprimento de onda em nanômetro aí? Ideal para epilação a lase. No caso aí, a depilação a lase. Para quem tem dificuldade, eu coloquei o gráfico aqui, galera. Mais ou menos o gráfico. Então, ele mostrou assim, olha. Bem simples, olha. Ele mostrou a absorção e ele mostrou o comprimento de onda. Então, para acontecer a depilação, tem que ter a absorção da melanina. Então, a melanina, como você pode ver, ela é absorvida em todos os comprimentos de onda nessa faixa etária. Porém, a oxiemoglobina e a água não podem ser absorvidas. Então, você ia escolher uma região, sei lá, 900? Não, galera. Você não ia escolher 900? Mil? Mil e cem? Não. Porque a água está sendo, olha, absorvida e a oxiemoglobina também. Qual é o único local onde tem a absorção de melanina e não tem a absorção de oxiemoglobina nem de água? Seria em 700. Comprimento de onda de 700, galera. Então, essa seria a explicação. Por isso que você ia marcar em prova, nesse caso, nessa prova, a letra B, onde tem 700. Pra você que chegou nessa questão agora, galera, ainda não deixou o seu like e não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora ler essa questão. Fala assim, o fenômeno da piracema, todo mundo já deve ter ouvido falar da piracema, um peixinho que sai nadando, um rio. Então, fala assim, a subida no rio é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Eu sei que a primeira vez que a gente lê esse texto, dá uma bugada na nossa cabeça, meu Deus, eu não entendi nada. Por isso que, às vezes, você tem que parar, porque eles só não estão entendendo, volta e lê de novo. Bora ler de novo? O fenômeno da piracema, o cara tá subindo no rio, o peixe, né? Influenciando a reprodução. Como? Isso induz o processo que estimula a queima de gordura, traduzindo, se o peixe tá nadando, ele tá nadando, ele tá subindo o rio, ele vai queimar a gordura, ele vai gastar energia. E essa queima de gordura ativa o quê? Hormônios complexos, preparando-os para a reprodução. Então, a piracema, basicamente, ela serve pra quê? Bora interpretar pro peixe subir o rio, queimar a gordura, para produzir hormônio e, dessa forma, ajudar na reprodução. Só pra você ter uma noção, os machos, eles começam a aumentar o testículo deles absurdamente e as fêmeas começam a liberar óvulos. Então, essa queima da gordura, ela é importante. Só que fala assim, olha, intervenções antrópicas, aí você tem que saber que antrópica é o ser humano, nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o quê? Galera, se você assiste noticiário, se você tá por dentro, várias barragens, elas prejudicam a piracema porque a barragem, ela diminui o percurso, o percurso da migração. Então, como ela vai diminuir, o peixe vai tentar nadar, nadar, para na barragem. Se ele não consegue prosseguir, o que vai acontecer com ele? Ele não queima gordura. Se ele não queima gordura, não produz hormônio, não consegue fazer reprodução. Tudo que vai vir depois é consequência, tá, galera? Então, você tem que marcar uma coisa mais direta relacionada à barragem. No caso, seria aí a letra A. Porque, olha, reduz o quê? O percurso da migração. Todo o resto é consequência. Letra B. Longevidade dos indivíduos? Não. Disponibilidade de alimento? Não. Então, isso é mais direto da barragem, é isso. Período de migração. Já vou comentar essa letra D. Período de... Que muita gente marcou a letra D. Letra E. Número de espécies de peixe no local pode reduzir? A redução pode ser uma consequência futura, que a gente nem sabe. Isso é relativo. Então, tem que ser uma coisa mais direta. Agora, pra quem tá com dificuldade, dá uma olhada pra cá. Quanto ao período de migração e percurso. Galera, o período, ele vai continuar sendo o mesmo. É o percurso que vai diminuir. Então, se eu coloco uma barragem, o peixe vai nadando, ele diminuiu o percurso. Agora, o período vai ser o mesmo. Por que o período? Imagina que um peixe que não tem barragem, ele vai lá, tem um maior percurso, tem um certo tempo. Tá lá, percorreu um certo tempo. O peixe que tem uma barragem, ele vai diminuir o percurso, mas ele pode ficar no mesmo período. Só que ele fica aqui na barragem. É o mesmo tempo, só que ele não vai conseguir migrar. Então, tá mais relacionado à distância, ao que ele vai deslocar, do que ao tempo. Do que ao período que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui, só que se ele ficar aqui, ele não vai queimar. Ou vai dizer que lá na barragem vai ter alguma coisa pra ele queimar gordura lá, pra ele produzir hormônio. Lá um pezinho, não. Então, o problema realmente está relacionado ao percurso e não ao período. Olha essa outra questão de biologia. Eu falo assim, galera. Os botos cinzas, no caso Sotalia e Guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais... Olha o que ele está te explicando. A espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio. Galera, toda vez que cai mercúrio em prova, cai DDT, que é o inseticida, isso já caiu várias vezes no Enem. Então, quem acompanha minhas aulas, acompanha minhas dicas, acertaria essa questão, que o nome disso se chama magnificação trófica. Lembra, quem é o mais contaminado? É aquele que está no topo da cadeia. Então, se eu tenho uma planta, a planta é contaminada e tem um herbívoro que vai comer essa planta, esse herbívoro vai ser contaminado. Se tem um carnívoro que vai comer esse herbívoro, o carnívoro vai ser mais contaminado ainda. Então, isso se chama magnificação trófica. Ao longo da cadeia... Lembra, energia diminui ao longo da cadeia. Agora, a magnificação trófica, esses contaminantes, eles vão se acumulando ao longo da cadeia. Num dos outros animais, olha ali, olha. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias. Por que será? Porque eles são herbívoros? Não. A letra correta seria a letra E. Estão no topo da cadeia alimentar, logo, vão ser mais contaminados. Agora, para quem já assistiu minha aula de membrana plasmática, estrutura da membrana, membrana celular, acertaria a próxima questão que eu vou mostrar. Lembra para mim que eu mostrei a membrana para vocês? O modelo mais aceito hoje é o modelo do mosaico fluido. Por que quer dizer mosaico fluido, galera? Porque, olha, lembra, a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídio e grandes moléculas de proteínas. Mas elas não são estáticas, elas são fluidas. Elas têm movimento. Então, isso aqui tem uma movimentação que eu já mostrei em uma aula para vocês. Então, com base nessa bagagem que vocês têm de membrana plasmática, dá uma olhada nessa questão. Fala assim, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, funcionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana. Ou seja, juntou, fundiu, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para a proteína de membrana do camundongo e outro para a proteína de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescente de cores diferentes. Aí o Enem mostrou aí células do camundongo, etapa 1, célula humana, proteína de membrana. Então, pode perceber aí da célula humana, é meio quadradinho. Juntou na etapa 2, aí até a etapa 3, beleza. E não sei se vocês perceberam, mas na etapa 3 para a etapa 4, já houve uma mistura aí em proteínas. Por quê, galera? Isso mostra a grande fluidez da membrana plasmática. Não esquece. Então, as proteínas do camundongo já caíam em outras questões vestibulares. As proteínas, elas se misturam, galera. Isso é comum, porque a membrana é fluida. Olha, a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Tá certo, seria a letra A. Por que não seria a letra B? Permanecem confinadas em determinadas regiões? Não. Letra C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática? Não, galera. Na verdade, as proteínas, por que elas se movimentam? Só isso. Essa é a resposta. Letra D, são mobilizados em reação, em sessão de anticorpos? Não, galera. Movimento independente do anticorpos. O anticorpo era só para identificar que existe isso mesmo. Existe essa movimentação. Letra E, são bloqueadas pelos anticorpos? Não. A letra correta seria a letra A, movimentação. A próxima questão que eu vou resolver com vocês tem que ter um pouco de base de citogenética, um pouco de núcleo celular, corpúsculo de barco, compensação de dose, o que a gente chama de inativação do X. Eu tenho aula gratuita no YouTube, galera, onde você pode ter um pouquinho sobre isso, tá? E também, claro, aula completa dentro do site. Eu tenho aula de núcleo celular mais completa dentro do site. Porém, tem que saber também um pouquinho de genética nessa questão. Herança ligada ao sexo. Tem que saber, principalmente a recessiva. Tenho aula no YouTube de graça. E lembrando que a aula também completa de genética, com material simulado, você encontra dentro do meu site, tá? E, galera, para resolver essa questão, se você não tem base, vai sentir dificuldade. Eu vou tentar, primeiro, dar uma relembrada. Não dá para dar uma aula completa aqui. Lembra que é só dinâmico resolver a questão. Mas lembra, existe o que a gente chama de herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo está no cromossomo sexual X. Mulher tem dois X. Homem tem um X. Tudo bem? Existe herança ligada ao sexo recessiva. Exemplo, hemofilia, daltonismo. E existe uma distrofia, um conjunto de distrofias, que a gente chama de distrofia muscular de Duchenne, que foi o que caiu em prova. E ele mostrou em prova, como eu vou mostrar para vocês, que está no cromossomo X e é recessiva. Olha como funciona. Olha como ele falou. Olha, no homem, é claro, não falou do homem. Falou de homem em prova. Mas no homem, existem duas possibilidades. Só no X, tá? O cara que não tem, como ela é recessiva, e o cara que tem a distrofia. Basta ter um, já vai ter a distrofia, tá? Lembrando que essa distrofia muscular é porque a pessoa que é recessiva, no caso, homem ou mulher, a pessoa que é recessiva, que vai manifestar, ela não consegue produzir uma proteína chamada de distrofina. A única que vai conseguir produzir é aquele que tem, no caso aqui, o desão, o alelo dominante. O alelo que vai ser dominante. Então, esse aqui vai conseguir produzir, esse aqui vai conseguir produzir. Então, na teoria, quem vai ter a distrofia, vai ter a distrofia, vai ser o recessivo. Esse homem, essa menina. Porém, a questão, ela vai falar, já vou mostrar pra vocês, que tem gêmeas monozigóticas. Lembrando que monozigótica, ou univitelínica, é aquela gêmea que é idêntica. Ele falou que tem gêmeas idênticas, e ele fala na questão que elas são gêmeas heterozigóticas. Ou seja, heterozigoto é isso aqui, tudo bem? São meninas heterozigotas. Porém, galera, tem uma menina que possui a distrofia muscular de Duchenne, e tem outra menina que não possui essa distrofia. E ele quer saber, ele quer que você explique por que isso acontece. Por quê? Lembrando, galera, que gêmeos, principalmente gêmeos monozigóticos, os gêmeos em si, eles são formados pós-fecundação. O que acontece? Os gêmeos monozigóticos é um espermatozoide, olha o conceito, um espermatozoide, um ovosso, fecundou, era pra produzir um bebezinho, nessa aconteceu a divisão celular. Então, qualquer erro que acontecer aqui, se acontecer um erro, no caso, vai ser relacionado à mitose, tá, galera? É pós-fecundação, então não foi antes, não tem nada a ver com gameta. Só que o que pode ter acontecido aqui? Qual a explicação mais plausível que a gente pode encontrar aqui? Porque uma manifesta, a outra não manifesta. Primeiro, essa aqui, ela não manifesta porque ela é portadora do alelo, mas ela tem um alelo aqui dominante que consegue produzir a substância, a distrofina. Aí não tem. Essa outra aqui, qual poderia ser? Na verdade, poderia ter várias explicações, várias. Poderia ser uma mutação, onde a mutação desativasse esse desão, aí vai depender das alternativas, a gente vai procurar. Claro que a alternativa mais plausível que foi encontrado aí, foi que esse cara aqui, ele foi desativado. Se ele foi desativado, ele tem como produzir essa proteína? Não. Logo, só tem um Dzinho, a pessoa vai manifestar a distrofia muscular de Duchenne. E olha que interessante, na mulher isso pode acontecer, porque existe uma teoria, chamada de teoria de Lyon, tá? O Lyon, teoria de Lyon, onde é chamada de compensação de dose. Onde a mulher, apesar de ter dois X, um X a gente considera dela ativo, e outro X dela a gente considera inativo. Na verdade, galera, o outro X da mulher não é que esteja inativo. Alguns genes, algumas regiões, elas estão inativas. Isso serve para compensar a dose. O homem só tem um X, e o outro vai ser Y. A mulher, como ela tem dois X, para compensar isso, para não ter sempre duplicado esses alelos, esses genes, alguns genes ficam ativos, de um lado, outros genes ficam ativos. Pode ter acontecido dessa menina aqui, olha, tá o gene aqui, ativo, belezinha, aqui, não teve a doença, mas logo no gene específico que era para manifestar, produzir a proteína, ficou inativo. Então pode ser uma inativação numa região específica que fez as meninas terem um fenótipo diferente. Mas para entender melhor, deixa eu sair da frente aqui, para quem quiser bater um print, mas para entender melhor isso, bora olhar a questão? A questão fala mais ou menos assim, olha, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X, ou seja, ela é ligada ao sexo. Pesquisadores estudaram uma família no qual gêmeas monozigóticas, lembra? São gêmeas idênticas, eram portadoras de um alelo mutante excessivo, então é uma herança ligada ao sexo excessivo. Tudo isso eu já falei, galera. Elas são o quê? Heterozigóticas. Se a gente usasse a letra D para a distrofia muscular de Duchenne, a gente poderia usar que ela é XDzão, XDzinho. O interesse é que uma das gêmeas apresentava fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, apresentava distrofia muscular de Duchenne, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Uma era normal e outra tinha distrofia. A diferença na manifestação entre as gêmeas pode ser explicada em você procurar uma alternativa mais plausível. Olha a letra A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? Primeiro, Kennedy, eu não sei nem o que é dominância incompleta. Se você assistir dentro do meu site, tem uma aula de ausência de dominância, onde eu falo de dominância incompleta. Dominância incompleta, galera, é quando o heterozigoto tem a mistura dos dois. Não é esse caso aqui. Exemplo, tem uma planta que é vermelha, outra que possui uma flor branca, e nasce a mistura dos dois rosa. Aí isso é uma dominância incompleta. Então não tem nada a ver com a letra A. Letra B, falha, o motivo é, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Não, galera, não tem a ver muito com a separação em si, mas sim, mas com inativação de genes, ou quem sabe até uma mutação. Poderia ter uma alternativa, falando que teve uma mutação no gene, poderia estar certo. Mas não a ver muito com a separação dos cromossomos. Letra C, recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior. Não, primeiro que tudo que vai acontecer com elas é pós-fecundação. Pós-fecundação. Fecundou, é isso que vai fazer o gêmeo ser diferente depois, porque até a fecundação é tudo igual. Então nada de recombinação. Recombinação é na meiose. Errado a letra C. Letra D, inativação aleatória de um dos cromossomos X. Lembrando que essa, apesar da mulher ter dois X e um X ela receber do pai e outro X ela receber da mãe, é aleatório. Isso pode ser tanto do pai como da mãe. Então não quer dizer que é só do pai, é só da mãe. Então olha, inativação aleatória de um dos cromossomos X em uma fase posterior. Posterior quer dizer, após a fecundação, a divisão que resulta nos dois embriões. É verdade. É após, o erro foi, aconteceu depois, onde vai acontecer a inativação do X. Letra E. Então a letra D é a correta. Bora ver a letra E? Origem paterna dos cromossomos exportador do alelo mutante. Não. Eu não posso colocar ou a culpa é mais do pai, ou a culpa é mais da mãe. Não. Essa inativação do X, ela é mais aleatória. Por isso que a resposta correta é a letra D. É uma questão que eu considero difícil para os alunos. Bora resolver outra questão aqui que daria para resolver tranquilamente. Tem gente que fala que é de química. Eu não considero química, biologia, sem sacanagem, porque essa questão é muita interpretação. daria para fazer, tá, de boa. Olha, para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam duas formas de pisos feitos de concreto. Então, galera, essa questão é muito lógica, mas bora tentar fazer? Tem tudo de concreto, é o tradicional, e o outro agora é o concregrama, onde eu tenho gramas, áreas vazadas. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem como objetivo de evitar o que que eu vou evitar no solo. Bora ver a letra A. Impermeabilização? Está certo. Porque, olha, se eu coloco a área vazada, choveu, a água pode ir para o solo. Se eu estou só concreto, não tem como a água. Então, se está só concreto, eu vou impermeabilizar o solo. Se eu deixo a grama, eu evito essa impermeabilização. Por que não seria a letra B? O objetivo é de usar essas áreas vazadas. O objetivo é evitar a diminuição da temperatura? Não. O objetivo, eu acho que está cheio de concreto, vai diminuir a temperatura? Não. Evita o aumento da temperatura. Porque cheio de concreto aumenta a temperatura do solo. Letra C. Acumulação de matéria orgânica? Não. Isso é relativo. Letra D. Alteração do pH? Não. Salinização? Também não. Está mais. A resposta mais correta é a impermeabilização. Questão que eu consideraria fácil. Olha essa questão aqui, galera, que com certeza daria para fazer com conhecimento biológico. Sempre ensino meus alunos e sempre está pensando quando eu faço questão, tá? Mas olha essa questão. Fala assim. Alguns tipos de desalinizadores usam o processo de osmose reversa. É só você pensar. Se o nome osmose reversa vai ao contrário da osmose. Mas calma, eu vou explicar isso no quadro. Para obtenção de água potável a partir de água salgada. A partir de água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Aí, galera, o conselho que eu sempre dou para todos os alunos, sempre quando ele vai colocando isso num texto, não imagina na tua cabeça. Não. Desenhe anulado na prova. Então, você teria que construir da forma como você quisesse, dois compartimentos separados e no meio dele teria uma membrana semipermeável. E um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. Então, você já deveria estar desenhando, você já deveria estar fazendo. Eu vou fazer esse desenho para vocês, tá? Aplicação da pressão mecânica no sistema, então, aplicação da pressão, uma pressão mecânica no sistema, faz a água fluir de um compartimento para outro. No caso, tem que ser a osmose reversa. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Aí, a pergunta é, para que ocorra esse processo, é necessário que a resultante das pressões osmótica e mecânica apresentem, apresenta, o que você acha? Tem sentido oposto? Mesmo sentido? Como é que vai ficar isso aí? Maior intensidade, menor intensidade, quem vai ter, quem não vai ter? O gabarito, correto, já vou dizer para vocês, vai ser a letra E. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Agora, me explica por que isso, Kennedy? É isso que eu vou explicar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso imaginar essa questão. Eu já falei que isso é treino, galera. Você sempre tem que resolver, principalmente questões do Enem, resolver muita questão e sempre estar desenhando do lado, tentar imaginar o Enem, ele gosta, tem muitas questões dessas onde ele mostra e você tem que imaginar, exemplo, tem uma cadeia alimentar, você tem que imaginar a cadeia alimentar, tem determinada atividade agrícola, você tem que imaginar o que está acontecendo na atividade. não tem na matemática, às vezes que ele coloca, você tem que imaginar como é a estrutura e desenhando, que às vezes é montar o sistema para poder interpretá-lo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O que ele falou? Olha, que eu tenho, olha, você vai bater um print disso aqui, pode bater um print, ele falou basicamente, olha aqui, que eu tenho dois compartimentos separados, e um compartimento eu tenho a água salgada, então o que eu fiz? Eu coloquei a água e enchi de soluto, esse ambiente está mais concentrado, eu tenho uma membrana semipermeável entre os dois, é a membrana semipermeável, semipermeável é que permite a passagem de água, água e até soluto, e no outro eu tenho a água potável, se a água potável está desse lado, o que vai acontecer? Eu tenho que ir de água daqui para cá, concorda comigo? Se a água potável aqui, o meu objetivo é transformar água salgada em água potável, então o objetivo é da água ir daqui para cá, então pensa comigo, onde é que vai ter uma pressão mecânica? A pressão mecânica é claro que vai estar aqui na água salgada, empurrando nesse sentido, galera, então eu vou empurrar nesse sentido para a água e do ambiente que está hipertônico para o hipotônico, aí vem a pergunta, olha o conceito de biologia, por que o nome disso é osmose reversa? O que é osmose? Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado, lembra que na osmose, galera, a tendência da água é sempre ir para quem está mais concentrado, para quem tem maior concentração, essa pressão a gente chama de pressão osmófica, essa é a osmose normal, de novo, osmose normal, menos concentrado para o mais concentrado, a osmose reversa já vai ser ao contrário, só que para acontecer a osmose reversa, eu tenho que ter uma pressão mecânica, agora pensa comigo, galera, primeira coisa, a pressão mecânica, ela tem um sentido, a pressão osmótica, ela tem outro sentido, por isso que o sentido, ele vai ser o contrário, tudo bem? Outra coisa, para a água, concorda comigo, e daqui para cá, quem é que tem que ser maior? A mecânica, porque se a pressão osmótica, ela for maior, o que vai acontecer? A água vai daqui para cá, vai subir esse pistão aqui, essa estrutura aqui, para a água, para eu conseguir produzir água potável, só ficar soluto aqui, a pressão mecânica, ela tem que ser maior que a pressão osmótica, então anota isso aqui, essa seria a explicação, mas como eu te falei, às vezes questões como essas, é de muito treino, fazer questão, logo desenhar, fazer questão, logo desenhar. Olha uma questão aí, para quem assistiu o meu aulão, eu falei sobre Mata Atlântica, eu tinha uma aula lá no YouTube, que era um aulão, e eu falei de Mata Atlântica, a Mata Atlântica, caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como na Amazônia, como na Mata Atlântica, lembra que epífita, galera, tem que saber o conceito, epífita, ela não é parasita, não é, ela é apenas uma planta que vive sobre, epi quer dizer sobre, sobre outra planta, para pegar luz, a gente chama isso de inquilinismo, epifitismo, como as bromélias, orquídeas, algumas samambaias, essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores, sabe por quê? Porque ela consegue absorver água da umidade, ela consegue absorver também água da chuva que cai nas folhas dela, então, por que eu consigo absorver água? essas espécies captam água do, letra A, organismo das plantas vizinhas, não galera, primeiro que ela não é uma planta parasita, cuidado com isso, solo através de suas longas raízes, não, não vai até o solo não, letra C, chuva acumulada entre suas folhas, é uma alternativa, poderia ser umidade, bora, letra C até aí está tudo bem, letra D, seiva bruta das plantas hospedeiras, não, primeiro que ela não é parasita, letra E, comunidade que vive em seu interior, não, isso é viagem, logo, a letra correta seria a letra C, de com certeza, é o Bill explica. Agora, para quem sempre reclamou de eu aprofundar das aulas, o Kennedy aprofunda muito nas aulas, agradeceu nessa questão de prova que eu vou mostrar agora para vocês do Enem, galera, eu mostrei lá na minha aula de DNA, que por sinal, está no YouTube, aula de estrutura do DNA, dá uma olhada aqui, eu mostrei que a denina e guanina são bases nitrogenadas que têm dois anéis, chamadas de bases púricas, enquanto que timina e citosina são bases pirimídicas, bases pirimídicas têm apenas um anel. Eu falei também para vocês que a denina com timina, elas realizam ligações intermoleculares chamadas de ligações de hidrogênio, são duas, são duas, enquanto que guanina e citosina, eu tenho três ligações de hidrogênio. Qual é a ligação mais forte, Kennedy? Guanina e citosina. Tudo bem? Então, dá uma olhada nessa questão. Galera, dá uma olhada nessa questão, fala assim, a reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, tá, PCR, você pode encontrar também em a aula de biotecnologia, que eu tenho dentro do meu site, tem lá uma aula de PCR. É uma técnica de biologia molecular que permite a replicação, ou seja, a duplicação do DNA de forma rápida, em laboratório, em vitro. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu o avanço científico em todas as áreas de investigação genômica, ou seja, do DNA. A dupla hélice é estabilizada por ligação de hidrogênio. Duas, duas entre as bases de hidrogenada, adenina e timina, então são duas, e três entre guanina e citosina. Lembra, guanina e citosina vão ser as bases com ligações mais fortes, são três. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada pelo aumento de temperatura. Isso é feito em laboratório. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura do PCR? Muito fácil, galera. É claro que aquele que vai desnaturar, vai desenrolar primeiro, é aquele que tem mais AT e menor quantidade de GC. Concorda comigo? Um cara, uma fita que tem muito GC, ligação guanina e citosina, vai ser uma fita forte, vai demorar. Se você fosse procurar aí qual é que tem mais AT e menos GC, seria a letra C. Até combinou, então você ia marcar letra C. Olha que interessante essa questão, fala assim, a retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontra-se vários tipos celulares específicos. Um deles, tipo, são os cones, os quais conversam diferentes comprimentos de luz visível e sinais elétricos, que são transmitidos no nervo ótico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, ou seja, o cone, galera, para quem assistiu a minha aula de vitamina que tem no YouTube, lá em vitamina A, especificamente, eu dou a certeza que eu falo sobre bastonete e eu comento sobre cone. Cone e bastonete, para quem não sabe, são células que estão relacionadas à formação, absorção de cores. Cone está relacionado ao colorido e bastonete está relacionado ao preto e branco. Logo, a degeneração do cone estaria mais relacionada ao quê? Comprometer a capacidade de visão em cores. Enquanto que bastonete, que é a carência de vitamina A, vai comprometer o bastonete, cegueira noturna, noite, preto e branco. Mas como ele está falando na questão de cone, cone é colorido, galera, por isso que seria a letra A. As outras alternativas não têm a ver com cone. Você tinha que saber que cone é colorido, bastonete é preto e branco. Então seria a letra A de amor. Para quem assistiu minha aula de osmose no YouTube, matou essa questão fácil. Já teve uma questão do Enem que já caiu sobre isso, eu comentei até na questão, e fala assim, olha, uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizada por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar a carne de boi, porco e de peixe. Galera, se você joga sal em cima da carne, a carne, ela puxa água, porque a água vai para fora. Então a carne perde água. A carne salgada, carne que se chama de carne também de sol, enche de sal. Por que ela conserva mais tempo? Já ganhou uma questão do Enem. Porque se você tira a água da carne, você inibe a proliferação de micro-organismos. Se não tem muito micro-organismo, a carne não estraga com facilidade. Uma hora ela vai estragar, mas não estraga com facilidade. Aí a pergunta, o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que ocorre com a célula? Letra A, o sal adicionado diminui a concentração de soluto no interior. Não, no interior, galera, vai ficar a mesma concentração de soluto, o que vai mudar no exterior, porque eu jogo externamente, e vai puxar água. Letra B, o sal adicionado desorganiza e destrói a membrana. Não, letra C, adição de sal altera a propriedade da membrana. Não, letra D, usiam sódio e cloreto para vir... Nada a ver. Letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Ou seja, uma questão que já caiu no Enem, só que no Enem caiu de outra forma em outro momento que falava sobre os micro-organismos. Porque quando... O Enem perguntou em outro momento por que o sal conservava a carne. Era outra questão do Enem que já caiu. Por isso é importante. A importância de a gente resolver questões no Enem era porque tirava a água da carne e isso evitava a proliferação de micro-organismos. Só que essa foi bem fácil. Letra E. E pra gente fechar com chave de ouro, olha essa questão. Terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Então consigo regenerar tecidos colocando células novas. entretanto a técnica de se introduzir novas células em um tecido para o tratamento de enfermidade em indivíduos já era aplicado rotineiramente em hospitais. Galera, qual é a técnica entre essas alternativas que eu vou inserir célula em um tecido? Será vacina? Não. Vacina, o que eu injeto no indivíduo? Teve gente que marcou vacina. Eu injeto um vírus, uma bactéria, não é uma célula, galera. Apesar que a bactéria é uma célula, por isso que muita gente pode ter marcado. Mas aí está mais relacionado a uma célula humana, né? Então vacina é meio relativo porque pode ser um vírus atenuado e o vírus é a celular. Letra B, biópsia. Biópsia, galera, pelo amor de Deus, é quando você tira um tecido vivo para você fazer uma análise clínica. Você vai analisar se uma pessoa tem um câncer, tira um pedaço de uma célula dela. Eu não vou inserir na pessoa. hemodiálise, qual é a função do nosso rinho, alguém lembra? Filtrar o nosso sangue. A hemodiálise é uma máquina que filtra o sangue quando a pessoa está com problema renal. Então não insere célula na pessoa. Quimioterapia tem a ver com substância química, então a letra correta seria a letra E, transfusão de sangue, porque na transfusão você insere células sanguíneas em outra pessoa. Eu sei que foi longo, mas eu espero que você tenha gostado da resolução dessas questões. não esqueça também de se inscrever no meu canal e também participar do meu curso no link que eu vou deixar aqui embaixo. Galera, curso extensivo ENEM 2018 e eu aguardo vocês numa próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica.